Oi pessoal, vamos continuar então as nossas análises compositivas dos quadros da tradição. Bom, quando nós observamos um quadro com certo grau de realismo visual, é natural e inevitável mesmo a comparação com as referências que nós carregamos, com os estereótipos mentais que nós temos daquilo que nós chamamos de realidade. Bom, mas essa comparação é falsa, por um motivo muito simples, é que o real da arte não é aquele real que nós entendemos no nosso cotidiano que nos é familiar, pois são dois planos de realidade distintos e independentes, são dois planos de sentido. A realidade em si não é uma coisa, a realidade não é uma ideia, a realidade é um sentido. Tudo aquilo que tem um sentido para nós é real, o que não tem sentido não é real, simples assim. E o que acontece? Esse real da arte, ele não guarda um compromisso com aquele real que nós entendemos no nosso cotidiano, que nos é familiar. Esse real é outro real. Na verdade, esse real que nós vivenciamos, que nós chamamos de realidade, de real, esse real não é o real. Esse real é um fragmento de real. Esse real são os estereótipos mentais que nós carregamos e que tem um princípio, meio e fim, e que nós usamos para funcionar, para existir. Mas o real da arte não tem nenhuma relação com essas regras desse real que nós entendemos como real. Então, o seguinte, o fato verdadeiro é que aquilo que não faz parte das nossas expectativas, que é pouco provável acontecer no plano das nossas referências familiares, que pode se tornar real no campo da arte. Aquilo que não pode viver dentro dos limites do real conhecido, pode ter existência no plano da realidade sensível e imaginária da arte. Então, vamos olhar o quadro, que é do José de Rivera, e ele é um pintor... Rivera é um pintor do século XVII, espanhol. Vamos ao quadro, então. Bom, olhando, então, a imagem do quadro, olha o personagem retratado. O que nós vemos? Nós vemos o seguinte, nós vemos uma criança, ou quase uma criança, aleijado, mendigo, pobre, obviamente, né? E que, dada essa sua condição, a pergunta que fica no ar, o que justifica aquele sorriso? Está rindo de quê? Essa é a pergunta que fica no ar, dentro do estereótipo que nós carregamos. A sua condição não pressupõe o riso. O riso seria, então, uma indicação falsa do artista? Parece que o artista apresentou uma cena triste e, simultaneamente, um sorriso de alegria, o que parece contraditório com a realidade conhecida. E é isso mesmo, a realidade artística não segue os parâmetros da realidade conhecida. Não é coerente, intelectualmente coerente, com aquilo que nós chamamos de real. Em primeiro lugar, o sentido de um quadro não se define pelo tema, mas pela relação entre os elementos que o constituem, ou seja, pela composição, sempre a composição, pelo desdobramento interno dos fatos formais que constituem o quadro, a composição. Vamos falar, então, da organização visual do campo. Entre os dois polos do acontecimento, ou seja, o pé aleijado e o rosto, com seu sorriso, vários momentos se desdobram. Entre o pé e o rosto, são os dois polos aí. O pé, em momento nenhum, aleijado, indicaria um rosto sorridente. Ninguém sorri, porque tem um pé aleijado. Mas são os dois polos que estão colocados aí, no que o pintor colocou. Existem vários centros de interesse na composição que disputam o foco da atenção do observador. Olha a imagem. Há um triângulo definido pelos gestos. A cabeça, a mão direita e a mão esquerda. A cabeça encara o observador, tornando ele participante da cena. Essa área se torna, então, o centro principal da composição. O segundo centro seria a mão esquerda. Ela segura a muleta e o papel com a inscrição. Essa inscrição sublinha e completa o tema. Essa inscrição, vamos lembrar que o Ribeira viveu quase que a vida inteira, eu acho, na Itália. Em Nápoles, os mendigos em Nápoles, eles têm que levar, carregar essa inscrição para ter autorização para mendigar. E está escrito em latim no papel. Dê-me uma esmola, pelo amor de Deus. É por isso que tem essa inscrição ali. O terceiro centro é a mão direita, que segura a bolsa de modo aparentemente distraído. Observe a configuração da bolsa. Ela parece que está escurregando, parece que está caindo. Parece que o ato de segurar está sendo meio instintivo. E é exatamente isso. São três gestos. Esse da mão direita, que é instintivo, o gesto volitivo e intencional, intencional da mão esquerda, que segura a muleta em papel, e o gesto íntimo, que é o gesto da alma, o sorriso. Um quarto centro seria o pé deformado. Esse pé aleijado se destaca sobre o acontecimento geral. Ele é o equivalente no plano do acontecimento da relação figura-fundo do plano da visualidade. Ele se destaca no meio de um contexto. Em relação ao movimento geral, só há movimento abaixo da muleta. Acima, não. A área superior é estável e a cabeça domina e corresponde a um ponto fixo no campo visual. Nós temos só o sorriso do menino e as nuvens que sobem ali para a direita. Do lado, a parte de baixo, que é abaixo da muleta, é que acontece a ação propriamente dita dentro do quadro. Então, à esquerda, nós podemos observar que tem, dentro do ambiente do quadro, tem fragmentos de vegetação. A cena parece continuar para além dos limites da moldura. É a única região do quadro que remete para além da moldura. A área esquerda é um espaço ocupado. A área direita é um espaço vazio e disponível para ser ocupado. Olhando mais uma vez a imagem, a atitude geral da figura é no sentido vertical. Ela está só aparentemente parada. há um movimento de ascensão no campo visual que é determinado pelo conjunto linear abstrato da composição. Estão observando aí essas linhas, né? A partir do pé aleijado sobe uma linha que passa pela barriga e se fecha na ponta da muleta à esquerda. Essa linha também continua nas nuvens em direção ao ângulo superior direito no movimento de ascensão. As linhas curvas do chão que compõem a base em que se apoia o personagem exibem uma instabilidade que libera de certa forma o peso do corpo. Esse movimento de ascensão é acentuado pelo ritmo das áreas azuis do céu que em conjunto sobem em sentido diagonal para a direita. Mais uma vez na imagem as duas pernas têm uma inclinação quase paralela para cima e para a direita. Portanto, existe um conjunto linear de direções que cria uma sugestão visual de ascensão e essa sugestão de ascensão faz com que o pé deformado apareça como fazendo parte desse impulso criando a ilusão de que poderia ser um pé normal. Esse efeito é intensificado pela configuração do pé que faz com que o calcanhar pareça erguido e pareça um pé erguido e preste a dar um passo. Observe a configuração do pé que está definido aí. Bom, com a relativização isso é que é o mais importante com a relativização do pé aleijado a muleta perde sua utilidade daí seu deslocamento para o ombro ela perde sua função utilitária no plano do acontecimento e passa a ter uma função puramente decorativa visual. ela não exerce nenhum papel na ação ali ela pode ser dispensada ela desloca para o ombro porque ela não precisa mais dela que em princípio ele pode andar virtualmente tá então ela veja ser um objeto participante do acontecimento e passa a ser um elemento decorativo no plano da visualidade define apenas uma linha abstrata da composição daí então o sorriso triunfante do mendigo é aqui que ele se que ele se justifica quando imaginamos a figura de um mendigo dificilmente imaginaríamos ele sorrindo esse sorriso porém não é uma crescita uma vitória uma realidade que aparentemente não o carrega de modo implícito não faz parte dos nossos estereótipos mentais que não afirma a noção de um mendigo sorridente ele pode porém existir no plano da realidade da arte assim o pintor sem abolir nenhum elemento da cena real ou seja o pelejado a muleta o papel com inscrição só a pobreza etc e sem acrescentar nenhum elemento estranho ao tema nenhum artifício pelo contrário ficando no âmbito estritamente natural produzir um sentido que em princípio não estava dado mas que é um possível dentro da realidade humana dado que qualquer ser humano tem seus momentos de alegria independente das condições existenciais é lógico diante do quadro ninguém se penaliza da figura do jovem mendigo aleijado ao contrário o modo como ele encara o observador e seu ar triunfante e independente impede essa reação o quadro demonstra então que o real da arte está além daquilo que percebemos e compreendemos pois sem um sorriso a realidade humana não está completa a expressão de tristeza contemplaria apenas o mundo individual provisório do menino mas com um sorriso a condição humana pessoal e particular cede lugar a dimensão humana universal há uma ultrapassagem da visão estereotipada da vida e tem lugar a dimensão humana que está acima das circunstâncias o quadro é uma afirmação da vida humana como realidade primeira e em si mesma o que está retratado não é um indivíduo específico mas um ser humano enquanto tal essa é a função fundamental da arte expandir o nosso sentido de realidade aqui a diferença entre o estereótipo da realidade morta e a realidade viva da arte nesse sentido a cena se inscreve no nosso campo imaginário tem uma dimensão puramente imaginária para além das referências dos estereótipos e da realidade individual o tema é a realidade humana em si mesma e não um tema específico e particular de um indivíduo numa determinada situação uma aparência tal por aí afora não é uma coisa episódica é uma realidade transcendente e isso é que é a realidade da arte você ter um quadro em que retrata uma realidade empírica que todos nós conhecemos isso é muito simples de fazer é uma questão técnica agora isso aí é um trabalho de gênio o que aconteceu aí foi uma outra coisa e é para isso que nós temos que voltar a nossa atenção e procurar entender essa dignidade da arte o que o processo artístico faz o que ele induz no observador mesmo que o observador não compreenda não faça as reflexões todas que eu fiz ele vai ele vai receber uma mensagem vamos dizer assim mensagem mensagem ele vai receber uma impressão e uma vivência de uma coisa que vai transcender a pura realidade assim empírica que está na frente dele bom pessoal essa é a análise que nós temos para hoje nós vamos continuar essas análises a próxima análise que eu vou fazer é da maternidade da Paula Moderson vai ser o próximo vídeo nosso muito obrigado tchau 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 Legenda Adriana Zanotto